Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma sacada quântica para você. Lembrando que você poderá assinar o nosso canal no YouTube ou baixar o áudio e ter em podcast, ou seja, ter todas essas informações que eu estou colocando aqui para vocês, essas reflexões que eu estou fazendo para vocês aqui, em áudio ou em vídeo. E baixando o nosso e-book você tem aí também à disposição o livro com todas, com 98 frases para você refletir. Então a sacada quântica de hoje é a seguinte, estamos aqui para aprendermos a programar conscientemente o nosso futuro. Olha, essa questão de programação do futuro, gente, é algo que os grandes mestres espirituais do passado, eles sempre nos falaram isso, eles sempre nos falaram isso, que a gente poderia mover montanhas com os nossos pensamentos, ou seja, com a nossa fé, que a gente poderia realizar, fazer milagres como eles fizeram, se a gente confiasse nisso, ou seja, nós temos o poder inato de interferir na realidade. Só que terminou que a cultura ocidental se distanciou muito, grande, foi criada uma ciência com base materialista, mecanicista e a gente se desconectou dessa sabedoria, tanto do corpo como de compreender o processo evolutivo da natureza e a sabedoria que a natureza tem a nos oferecer em todas as suas manifestações. De modo que nós nos desconectamos dessa possibilidade, dessa compreensão de que o nosso futuro é algo que nós criamos no presente. Só no aqui e no agora é que você pode criar o seu futuro conscientemente. Desconhecendo isso, nós criamos uma cultura onde as pessoas estão presas ao passado, são reféns do passado e utilizam muito pouco o lado criativo, que é exatamente essa capacidade que o nosso neocórtex, o lobo frontal, essa região aqui, é chamada de diretor geral pelos neurocientistas, que tem a capacidade de exatamente coordenar, de planejar, ou seja, de nos colocar no nível de consciência onde nós podemos criar novas realidades. Só que essa nova realidade só pode ser criada no aqui e no agora. Nós não podemos criar uma nova realidade com a cabeça voltada completamente para as experiências que nós já vivemos no passado. Então, a partir do momento que os conhecimentos da física quântica, da neurociência integrada com a epigenética foram trazidas à tona, nós percebemos como esse conhecimento pode ser integrado a esses conhecimentos ancestrais dos grandes mestres que já tinham acessado essa informação por outras vias. E aí essa ciência está dizendo, olha, sim, você tem esse potencial de construir o seu futuro. Só que para isso você tem que estar aqui no agora. Ou seja, você tem que estar qualificando dia e noite. É aquela história de Jesus que falava, orai e vigiai, orai e vigiai os seus próprios pensamentos, porque o inimigo interno está dentro de você, não é fora. É o seu passado, é o seu ego, é as experiências negativas que você viveu e que você está muitas vezes remoendo aí e prisioneiro dessas experiências. A partir do momento que você trabalha isso, desenvolve essa autoconsciência, você vai vigiar, vai orar, ou seja, vai manter isso num estado de oração, de meditação, ou seja, criando as condições internas para que o seu cérebro opere numa outra frequência e você possa sair do emaranhado de problemas que você já viveu e você possa, de maneira consciente, você possa manifestar uma nova realidade aqui para que o seu futuro tenha uma nova configuração. Tá bom? Então está aí a dica de hoje. Se você gostou, deixa aí um comentário importante para a gente saber o que você está achando e assine o nosso canal ou baixa o nosso áudio lá no podcast para que você possa compartilhar com as pessoas amigas, que você possa ter esse material aí para uma reflexão diária e contribuir com o seu processo evolutivo. Tá bom? Então um grande abraço e amanhã nos vemos em mais uma Sacada Quântica. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.